Estamos iniciando a videoaula 275, eixo com rasgo de chaveta e rosca, utilizando a ferramenta design acceleration. Esta videoaula já deveria ter feito algum tempo atrás, porque essa ferramenta facilita muito a vida para fazermos eixos. Aqui está um eixo simples, aplicando rasgo de chaveta e rosca. São três corpos. Vamos aqui em novo, métrico, Standard Millimits IAM, Inventor Assembly, Criar. Ferramenta Projeto, Ambiente, Eixo. Neste ambiente, projetamos e calculamos eixos de diversos formatos. Selecione eixo. Ele vai pedir para salvar OK. Dê um nome para o seu eixo. Eixo 5, porque eu tenho vários eixos salvos. Dê um clique com o botão esquerdo na tela. Ele vem criado a última operação que foi executado este comando. Aqui estamos no ambiente projeto, você pode fazer cálculos. Aqui você aplica material. Conforme o material, ele já te dá todos os dados para cálculo. Eu vou dar OK aqui, por exemplo, ferro fundido. Aqui você faz aplicação de cargas e suportes, os apoios. Ele já te mostra um monte de resultados aqui, conforme o seu material aplicado e os seus apoios. E também a carga. Aqui é o gráfico, para você ver o gráfico dos esforços do seu eixo. Aqui ele tem força de corte, momento de vergadura. Ele tem todos os dados de cálculo para o nosso eixo. Vou voltar para o projeto. Eu não vou fazer cálculo nesta aula. Aqui eu estou com o primeiro corpo criado. Você pode dividir sessões, que eu não vou fazer aqui. Inserir um cone. É só ir dando a medida depois para o seu cone. Inserir um polígono. Aí vai dando as medidas, comprimento e as especificações, conforme o seu projeto. Agora eu venho aqui, eu vou deletar. Aqui eu tenho o primeiro corpo. Vou falar nenhuma operação. Ele tira todas as operações do corpo. Selecionando aqui nesses três pontinhos, você começa a visualizar o primeiro corpo criado. Eu tenho um diâmetro de 40 por 70, que eu utilizei no último exercício. Eu vou dar OK. Eu venho aqui, eu vou iniciar uma operação, um chanfro, aqui no início da peça. Dois lados iguais de um milímetro. E vou dar OK aqui. Vou acrescentar um novo cilindro. Antes de acrescentar, vou fazer outra operação aqui. Ranhura de chaveta, com extremidade arredondada. Aqui ele já dá a norma da chaveta, a largura e a profundidade do canal do rasgo da chaveta. Você só pode editar a medida L. Eu vou vir aqui, norma de 6885. Um A, por exemplo. Vou vir em L. Aqui eu edito o comprimento da chaveta. Vou colocar 40, por exemplo. Então, eu só consigo editar o comprimento. A medida B e T são padronizadas. Eu vou dar OK. Ele já está simulando aqui, já fez o rasgo da chaveta. Se eu der OK, e der OK, ele já começa a criar aqui na tela. Vou selecionar aqui. Eu vou mudar um pouquinho a aparência para facilitar. Vem aqui na árvore, em cima de eixo. Botão direito, editar utilizando o design na acelerência. Vou vir aqui também. Vou colocar um chafo. De 1. Por 45. De 1. Editar Agora eu venho aqui, eu vou criar um novo corpo Ele já criou o corpo 2 Editar Diâmetro 52 Comprimento 75 Ok Estou no corpo 2 Aqui eu acrescento chanfro Vou colocar um também Eu venho aqui Chanfro Coloquei chanfro nas duas extremidades Vem nessa setinha aqui agora Adicionar ranheira de chaveta Ele já centralizou no corpo Seleciono aqui Os três pontinhos Eu posso editar a medida X Que ele está pegando dessa extremidade até aqui A medida L Que é o comprimento da chaveta Eu vou deixar assim mesmo A profundidade e a largura da chaveta É conforme norma Vou usar a DIN 6885 novamente Eu vou deixar assim Eu vou dar OK Eu vou dar OK Botão direito Editar Agora eu vou selecionar o corpo 1 Ele já está selecionado o corpo 1 aqui Aqui Neste campo aqui Eu vou colocar um alívio conforme DIN Aqui ele já faz a saída de ferramenta OK Ele já fez um preview aqui Eu vou dar OK Só para vocês vendo na tela Volto Então podemos criar ranhuras Rasgo de chaveta Agora eu vou acrescentar um novo corpo Seleciono aqui primeiro Seleciono os três pontinhos Esse novo corpo É um diâmetro de 32 40 OK Seleciono aqui na setinha azul Eu posso criar várias coisas aqui Adicionar Adicionar canal de anel elástico Todas essas operações aqui Vou vir aqui Vou adicionar uma rosca Tipo da rosca Isometric profile 32 A direita E aqui Eu posso Selecionar o comprimento da rosca Colocar 35 E vou dar OK E vou dar OK Ele já criou a rosca Ligando prática Esse comando é muito legal Precisa treinar mais Eu ainda não tenho tanta prática nesse comando Botão direito Botão direito Editar Seleciono o corpo 3 Eu vou selecionar aqui agora Vamos dar um exemplo aqui Alívio Ele vai criar um alívio aqui Por exemplo Eu selecionei um alívio aqui OK E vou dar OK Ele criou um alívio aqui Conforme eu selecionei Uma saída de ferramenta Então está criado o nosso eixo Usando o Design Acceleration Uma ferramenta muito útil E muito versátil É que nem eu falei É precisa ter prática Para ganhar agilidade nesse comando Precisa treinar mais É só salvar Já tem seu eixo criado Eu queria agradecer a todas as pessoas Que estão assistindo as minhas aulas Se inscrevendo no canal E enviando mensagens Muito obrigado a todos Que estão me ajudando Até a nossa próxima videoaula E aí Tchau.